E aí, galerinha, vamos falar de Pokémon GO, é isso mesmo, a febre mundial do momento. Então, galera, eu vou fazer esse vídeo brevemente, porque estou com pressa, preciso ir trabalhar. Esse vídeo é mais informativo para como fazer download do Pokémon GO na Play Store. Isso mesmo, para você que não está querendo fazer download de sites desconhecidos, que pode vir um vírus e acabar com seu aparelho celular ou computador, ou vice-versa. Eu vou estar ensinando para vocês baixar pela Play Store, isso mesmo, pela Play Store. Tem como? Tem! Mas não pela Play Store do Brasil, porque o jogo não foi oficializado aqui no Brasil ainda. Infelizmente, os caras estão enganando a gente, fazendo a gente de trouxa. Vamos lá, galera. Aproveitem, dê aquele joinha, aquele like para mim, por favor. Siga o meu canal para estar me ajudando, vou postar vários vídeos. Já estou jogando Pokémon há uma semana, né? O próximo vídeo vai ser sobre como jogar Pokémon GO no Brasil. Isso mesmo, vai ser bem interessante. Não percam, tá? Eu vou postar ainda hoje, sim, esse vídeo, né? Porque eu estou um pouco atrasado, né? Já deveria ter postado mais, mas só o que eu não sabia como gravar a tela do celular. Hoje sei. Vamos lá, galera. Primeiro, para baixar o Pokémon GO na Play Store, você vai precisar baixar um programa chamado ZeroVPN, o que está na tela, com o Z no escudo. Vamos lá, Play Store. ZeroVPN. Ele vai aparecer aqui. Baixei o ZeroVPN e instalei. Tá? Já fiz isso. Certo? Eu vou cancelar aqui o ZeroVPN que eu já estava usando, né? Para mostrar para vocês como faz desde o início, né? Porque eu já estava usando esse programa. Vamos lá. Baixei, instalei e vamos usar o app, né? Ele carregou, mostrou o país onde eu estou, que é essa setinha azul, né? E os outros países que ele é disponível. Vamos lá, galera. Clico em cima do país, né? Do Brasil. Escolho Estados Unidos ou qualquer outro país que o Pokémon GO já foi lançado. Mas eu prefiro Estados Unidos. Porém, vem todos em inglês do mesmo jeito. Tanto faz você baixar o Pokémon GO de Portugal. Vai vir em inglês. Não tem ainda outros idiomas para Pokémon GO. Infelizmente, não tem. Já tentei baixar de Portugal, tá? Escolhi o primeiro servidor, né? UDP. UDP 53. Já está conectado, tá vendo, galera? Está conectado. Está escrito aqui, ó. Connected. Vamos abrir o Play Store. Aqui, vou em entretenimento. Pronto. Aqui, ó. Já está. Já está em... Na Play Store dos Estados Unidos. Tá vendo, ó. Os livros estão cobrando em dólar. Tá? Aqui, ó. Até euro aqui. Ou é dólar. Sei lá. É dólar. Aqui. Tá? Vamos lá. E vou digitar aqui em cima Pokémon GO. Aqui, galera. Pokémon GO. Você está entendendo? Já está aqui. Eu já baixei e instalei, né? Tem aqui a opção de abrir. Aqui tem algumas dúvidas. Aqui tem a... Aqui tem as avaliações. Inclusive, tem uma minha aqui, ó. Cesar Parente. É isso mesmo. Beleza, galera. Aqui. Beleza. Você instalou o programa, abriu o Google Play Store. Pode acontecer o quê? De ainda estar na Play Store do Brasil. É isso mesmo, galera. Pode acontecer de você entrar e estar na Play Store do Brasil. Eu não entrei direto na Play Store do Brasil. Por quê? Porque eu já tinha acabado de logar. Vamos lá. Se caso acontecer isso, você logar na Play Store do Brasil, você vai ter que logar outro e-mail. Outra conta sua da Google. Por quê? Porque automaticamente você reinicia a Play Store. Você está entendendo? Pode acontecer. Você faz esse procedimento até ele ficar em inglês. Uma hora ele vai ficar. Está vendo? Veio para português, galera. Aqui, ó. Está em reais. Está em reais. Pô, isso é um problema, né? É isso. É um problema. Está em reais. Aí você vem aqui. Em Cesar Parente 1 e tal. Já logou para inglês. Está vendo, galera? Qualquer coisa, se der problema, vocês ficam trocando de e-mail até dar certo. Para caso vocês não tenham outros e-mails, vocês criam um. E já criam um com um país diferente que seja o Brasil. Você está entendendo? É uma boa dica. Beleza, galera. Esse vídeo aí foi um vídeo rápido para informar como fazer download do Pokémon GO. Aproveitem e deem aquele joinha para estar ajudando aqui o canal. O canal do seu amigo aqui que vai estar passando várias dicas para vocês como baixar, como jogar e como encontrar Pokémons raros. Hoje ainda vou postar o jogo de como jogar, como rodar o Pokémon GO no seu celular, que não basta só baixar, tá? E aproveitem e aproveitem e dê aquele joinha e me sigam, por gentileza. É uma ajuda aí que eu estou pedindo para vocês para que eu possa estar ajudando vocês com várias dúvidas. Aqui está o aplicativo, vou usar, já usei, não vou precisar mais dele, eu cancelo ele aqui, já cancelei, né? Sem querer, mas já cancelei. Desconecto, né? Não vou precisar mais usar ele. E pronto, galera. Esse foi o vídeo. Beleza? Falou!